Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa e vamos à convidada sensacional do dia. Ela é a mulher mais bonita que eu já vi ao vivo na minha vida. Eu estou nervosa. Ela é atriz, modelo, mãe, talentosíssima, conquistou vários países no papel de uma voieira, muito sexy. Estuda tantra, flauta transversal, ukulele, chocalho e ainda surfa. Tenta fazer tudo isso ao mesmo tempo, pois, obviamente, é geminiana. Ela é a belíssima Débora Nascimento. Pelo amor de Deus, o que é um ukulele? Um ukulele... É aquele violãozinho pequenininho, sabe? Ah, é o que 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 é? É, exato. Parece até um cavaquinho, mas que é ele, irmão. E a flauta, o que que é aqui mesmo? Flauta transversal, aquela flauta bonitinha, compridinha. Parece uma flauta doce, mas é aquela que você toca de ladinho. E como começou isso? Você falou, eu vou aqui em instrumentos inusitados. É, na verdade, começou quando eu era mais novinha. Eu sempre fui muito curiosa. E fui muito de experimentar muitas coisas. Então, não tô falando que eu, tipo, super toco, que eu super posso fazer uma apresentação. Ou até que eu mostro pros meus amigos. Até pros mais íntimos, eu sou bem tímida com relação a isso. Mas eu brinco com a minha família, eu brinco com a minha filha, toco um pouquinho. Tenho piano em casa também. Tenho jambê. O que que é um jambê? O jambê é um tambor africano. Uau! É um tamborzinho feito também com palizinho animal. Mas você faz aula dessas coisas? Já fiz aula, mas eu sou muito autodidata. Então, resumindo, eu sei muito pouco. É uma coisa, eu vejo um vídeo, vou aprendendo. Eu já tô vendo os amigos, a Débora pegou o negócio, ela vai trocar. Não, é ótimo que eles vão em casa, cada um pega um instrumento e vai. E saem coisas lindas, de repente tem um sarau muito louco e inesperado. Que legal, que legal. E o surf? Pois é, menina, comecei a aprender a surfar com 36 anos e foi uma descoberta. Você tá com 30 e... 38. 38. Um dia você acordou e falou, quer saber, vou dar uma surfada aqui. É, eu sempre fiquei ali naquela coisa, falei, será surf? E você surfou na praia do rio, assim, ali no... Surfo, surfo na macumba, longboard, né, que é aquela pranchona enorme. E tô evoluindo, tô indo pra pranchinha. Você tá na prancha geriátrica. Não, não, é outra forma de surfar. Eu não consigo subir nem nessa, pelo amor de Deus. É um outro jeito de surfar, na verdade. É difícil, aquele que você dá passinho, sabe? Sei, sei, sei. Quer dizer, não sei, não tenho a menor ideia. Nem nadar direito, eu sei. Se a gente fica dançando nas ondas. Mas é uma outra vibe de surf, assim. E aí você tem um professor? Tenho, tenho uma professora, a Jasmine, que é bicampeã brasileira. É maravilhosa. Então eu faço umas surf trips, assim, com as meninas. E agora também tô indo com a Claudinha Gonçalves, que também tá me ensinando a pranchinha. E agora eu tô indo pra... E você faz surf trip pra onde, assim? Você, tipo, carro, amigas, música. Amiga, avião. É aquela prancha enorme. Com a pranchona. Mas é uma delícia, porque junta a mulherada, aquela vibe. E é só amigas suas, da vida. Amiga, a gente já monta grupo de conversa. WhatsApp do surf. WhatsApp do surf. E fica trocando que horas que tem. Hoje o vento tá bom, esse tipo de coisa. Onde que tá craudeado, onde que não tá, vai pra próxima praia ou não. Na verdade, faz um tempo que eu não surfo, porque existe uma certa disposição. E um certo... Você tem que dar uma dedicada. E como eu tô viajando muito, eu não tenho pego muitas ondas, muita marola. Porque eu gosto daquele meio metrinho, bem suave, bem de boinha. Porque eu fico... Ai, meu Deus do céu, eu não quero morrer. Ai, meu Deus do céu, que eu fui pras ondas grandes e fiquei um pouco desesperada. Deve ser muito incrível. Só o fato de você estar ali, esperando, sabe? A onda que conversa com você. Nossa, é uma meditação. É. Mais nessa vibe. Você fica ali, respirando. É uma meditação mesmo. E eu sinto que você, de uns anos pra cá, foi pra uma coisa assim, de meditar. Você foi... Até as suas entrevistas mudaram o jeito que você fala. O que você fez? Você leu? Você foi estudar? Eu senti uma outra... É, acho que foi mais ou menos uma... Uma auto-observação. Um mergulho pra dentro de mim mesmo. Eu entendi... Comecei com foco na yoga. Muito aquilo... Ai, quero me alongar. Vou me alongar através da yoga. Pra ser bem sincera, eu fui praticar yoga no sentido tipo... Ai, quero ficar com aquele corpo esguio, esbelto da yoga. Você procurou por uma questão estética? Por uma questão estética, a princípio, e de procurar um movimento diferente, curiosa, né? Sempre. E aí, eu fui entendendo cada vez mais que a yoga é para além do exercício físico. É muito além do que isso. A yoga dá barato, né? Eu teve uma época que eu fazia... A respiração, junto com os exercícios, parecia que eu estava... Sei lá, que eu tinha tomado um negócio. Eu tinha barato mesmo fazendo yoga. E aí, você entende a meditação. Através do yoga, eu entendi a meditação, entendi a filosofia do yoga também. Que a yoga não é só a prática do exercício, dos asanas, também não é só a meditação. Mas é todo um jeito de você observar a vida. Então, eu fui ler sobre a filosofia do yoga, fui entender e também entrei em contato com o Tantra. E fui, na verdade, fazer uma pesquisa interna mesmo, particular. Eu já vi umas três entrevistas suas que as pessoas tentam tirar alguma informação desse Tantra e você enrola. Eu fiquei vendo várias. E o Tantra, o que você aprendeu? O Tantra é muito bonito. Eu conheci a professora, que é uma querida. E aí, você já... Mas não vai escapar hoje daqui. Eu quero saber esse Tantra aí. Ela escapa sempre da pergunta do Tantra. Mas é... Vai, qualquer coisa. Qualquer coisinha desse Tantra. O Tantra é tudo. É uma delícia. E eu entendi, sim. Eu fui apresentada ao Tantra através de uma professora. Por que as pessoas acham que Tantra é putaria? Porque é a forma ocidental que foi apresentada ao Tantra. É a forma como é mais fácil de ser vendido o Tantra, de ser comercializado o Tantra. De tipo, o Tantra é tipo o Kama Sutra. É a putaria que você vai lá e tem os pontos e você toca a pessoa e a pessoa treme e pronto, goza. E que, na verdade, eu fui apresentada ao Tantra de uma forma muito bonita através de uma professora. Na verdade, não é professora, vamos dizer assim, uma mentora. Mas eu entendi que o Tantra é para além também dela. É uma filosofia que não diz respeito a nenhum guru e nenhuma deve. Porque diz respeito a mim e também a minha própria consciência de percepção dessa filosofia e desse treinamento e dessa percepção dessas energias. O Tantra nada mais é do que você estar presente e consciente de todos os seus tátibas, de todos os seus sentidos. O olfato, a audição, o paladar. É tudo, você estar presente no momento, na troca com aquela pessoa. Você perceber também que a filosofia, né, no processo do yoga, que o Tantra também faz parte do yoga. Você estar presente hoje, numa troca com você, com o outro. E você estar ali em contato com aquela energia e você sentir o outro em respeito àquele corpo, em respeito àquela troca. E você sabendo onde tocar, sabendo com respeito e tendo a autorização de também tocar aquele corpo, aquele templo. Então, você vai através do que o Tantra nada mais do que te ensina e vai te abrindo espaço e te guiando e te ensinando os caminhos de... E isso não serve só servir, já é um verbo errado aqui, porque a gente está falando de uma coisa tão mais elevada. Mas isso não é usado, outra coisa errada, também usado aqui não serve. Mas, assim, não é só pra uma relação amorosa. Isso é numa troca de amizade, de trabalho, você com a sua filha, é pra tudo. Exato, eu posso fazer uma massagem Tantrica em você. Pô, mas você vai, pode. Eu posso fazer uma massagem Tantrica no amigo. Jamais diria não. No amigo, numa amiga, sem ter uma... Intenção sexual. Intenção de uma relação romântica, sabe? Mas, sim, com respeito do teu corpo e guiar aquela sua energia que, sim, é sexual, é ativa, é de criação, é de... Não deixa de ser de amor, sabe? Pra você ter aquela energia orgástica e criativa e de expansão e de elevação. Pra tudo, sabe? Pra desbloquear todos os seus chakras, pra desbloquear aquelas dores, aquilo que te trava, aquilo que te prende. Você tem... Você acessa nós e acessa travas dentro de você, do seu companheiro, do seu amigo. Então, o Tantra trouxe pra mim ainda mais a percepção de estar presente, em contato com o outro, sabe? Não vou dizer assim que toda relação sexual, toda relação que eu tenho, a troca com um parceiro íntimo, é uma relação Tantrica. Até porque, né, quisera eu ter esse nível de evolução, de conseguir realmente chegar nesse lugar. Mas, sim, é o que eu almejo de 100% das minhas relações chegarem nesse lugar. Nossa, e eu fico pensando que isso é o oposto do que, por exemplo, todo o mercado de porno vende. Que é aquela coisa horrorosa, daquela bate-estaca, de um negócio que não tem conexão com o olhar, não tem um toque suave. Eu não consigo ver, mesmo na minha juventude um pouquinho mais taradinha ali, de querer descobrir, tinha acesso a essas coisas. Pra mim, parecia sempre que as pessoas estavam... A mulher estava sendo machucada, a mulher estava sofrendo um abuso ali. O que você está falando é completamente uma coisa de um respeito pelo corpo, de um toque mais suave, de conhecer. É o oposto. E tanta gente ainda transa com a cabeça dessa indústria pornô. Pois é, e o sexo é tão maior, né? Interação sexual é tão maior. Você pegar na mão de alguém é a coisa mais erótica que você faz em anos da sua vida. Porque, assim, e também não é só na sutileza. A pessoa fala, mas o tanto... Aí você fica cinco horas ali naquele lenga-lengo, naquela sutileza, naquele... Não, você começa com aquela preparação que você tem, você sente na ponta dos seus dedos, você olha aquela pessoa. Você começa a ter aquela experiência no momento que você fala com a pessoa, sabe? No tom da sua voz você já começa... A sua experiência começa ali. E se depois você vai pra uma relação um pouco mais intensa, um pouco mais forte, um pouco mais ritmada, você já chegou naquele lugar com aquela intensidade, com aquela intensidade preenchida e não vazia. Com tudo muito aceito. Exatamente. Então, imagina, você abre portais e abre lugares que, meu Deus, meu amor... Não vou conseguir continuar a conversa, não, gente. Foi aí, estamos... Então, hoje a gente falou com a Débora. A gente já começou. A gente disse, essa bola alta tá difícil pra mim, essa roupa aqui não tá legal. Muito bom. E a gente vai falar de outras coisas agora, vai ser muito difícil, mas vamos continuar aqui. Eu queria saber, aí você, com essa voz, essa beleza, esse talento, essa coisa toda, você faz uma série pro Netflix que você é uma voyeur. Isso, é. E aí você ficou conhecida em vários países, você foi pra França, as pessoas te conheciam na rua, como foi? Ai, nossa, Lady Voyeur, que aqui é o olhar indiscreto da Netflix. Sim. Com Miranda, menina, que alegria, que alegria, porque expandiu, expandiu o meu trabalho. Foi pra Croácia. Croácia, Ucrânia. Primeiro lugar na Croácia, né? O mais visto. Foi pra, nossa, pro Egito, pra Grécia, pra um monte de lugar, assim, na Itália, bombando. Na França. Na França. E fiquei muito, 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 muito feliz, porque lá ninguém sabe, na verdade, da minha vida privada, né? E eles tão pouco se lixando pra também, pra rede social. Então, o reconhecimento é puramente pelo meu trabalho e pelas escolhas artísticas que eu fiz nesse trabalho. E também nos trabalhos representes que eu entreguei. Então, fiquei muito, muito feliz com essa receptividade. E também com esse trabalho do olhar indiscreto, da Lady Voyeur. Que é bem, tem esse olhar feminino, desse lugar. Isso que eu ia te perguntar. Fez uma diferença a diretora ser mulher? Ah, demais. Porque eu fico assim... Todo time de diretoras. Eu vou voltar pra coisa da indústria pornô, que não deveria... Vamos tirar esse nome, indústria pornô. Cadê, pras mulheres que querem se masturbar, uma coisa feita por uma diretora mulher, que tem o respeito ao corpo da mulher, que é gostoso de assistir, que excita. Onde tá esse negócio? Precisa ter diretora mulher fazendo pornô. Ai, pois é. Não que a sua série seja pornô, mas eu acho até que o erótico é muito mais forte que o pornô. Pois é, é um thriller psicológico que brinca ali com o erotismo. O trabalho todo começou na mesa. Por exemplo, a Luciana Oliveira chegou pra mim, apresentou os capítulos e tudo. E a gente começou a trabalhar na mesa cada cena, que seria um pouco mais, vamos dizer assim, picante. Que seria um pouco mais delicada e que traria a intimidade mais latente daquela personagem. Então, eu trabalhei junto com ela, o que que dizia, o que que sentia. E tinha junto à coordenadora de intimidade. Então, tinha... O que é uma coordenadora de intimidade? Coordenadora de intimidade. É uma pessoa contratada pela plataforma, pela própria Netflix, que tava ali especificamente pra cuidar dessa situação. Pra que você... Dessas cenas mais íntimas e delicadas. Pra que você se sentisse sempre bem... Menos vulnerável. Menos vulnerável. Menos vulnerável. Isso é uma coisa que... É de alguns anos pra cá, com toda essa preocupação de uma atriz não sofrer nenhum tipo de abuso ou assédio? Ou isso sempre existiu? Não, isso é de um tempo pra cá. É de um tempo pra cá. De um tempo pra cá. E ter essa equipe feminina foi determinante pra eu aceitar o projeto. Quando a Netflix chegou com o convite pra eu fazer a Miranda, eu falei, opa, mas esse roteiro é um pouquinho... É meio quente. Salgadinho, meu amor. Meio quente. Eu entendo o desejo de vocês pra ter uma brasileira fazendo assim. Mas vamos, né? Vamos ter eles... Depois de muitas reuniões, entendi que a equipe seria toda feminina. Uma diretora de fotografia também feminina. Nossa. Uma diretora de caracterização feminina. Então, assim, majoritariamente uma equipe feminina. Aí você ficou super à vontade. Então, equipe de são feminina. Muito à vontade. Então, você via no set de filmagem, era 90% equipe feminina. E pra gente fazer uma diferença muito grande, pra mim fazer uma diferença muito grande. Primeiro, o trabalho que eu fazia pós-globo. Um trabalho super delicado, a qual eu estava muito exposta. E quando eu falo exposta, não é um corpo exposto, né? Não é o peito de fora, a bunda de fora. Não, é mais assim, vulnerável. Com as minhas emoções ali, vulneráveis. Porque a Miranda, a personagem, ela fica muito latente, muito exposta. Então, eu como Débora, como atista, estava muito porosa. E assim, eu sou muito intensa no rolê. Eu fico muito, me jogo mesmo. Sou muito passional. Acho que em tudo na minha vida. Tanto nas relações, quanto no meu trabalho, quanto em casa, quanto com meus amigos. Acho que eles percebem e veem quanto eu sou intensa. Esse mergulho mesmo pelo céu ou ao inferno, 100%. Então, eu passei pelo processo da Miranda ali, minha primeira protagonista fora da TV Globo. Com um trabalho de mesa e de troca muito bacana, assim. E você tinha... Eu imagino que, pelo que você está falando, você tinha uma preocupação de... Não sou uma brasileira linda para exportação, né? Eu quero fazer uma coisa com muito conteúdo. Exato. Por isso você ficou também intensa. É, eu acho que... Não tão intensa, mas assim... É cautelosa no sentido de... Quero ter cuidado com o trabalho que a gente vai entregar. Não só como a Débora, mas sim uma artista brasileira que está entregando um produto brasileiro de uma mulher brasileira. Foi muito legal também essa receptividade que eu tive lá fora. Que por mais que seja... Que tenha cenas picantes e que tenha uma história que tenha esse perfume erótico... Que você vive a vida de uma vizinha que tem uma vida sexual intensa. Exato. Você fica ali vivendo. Que é uma vizinha que trabalha com sexo. Profissional do sexo, né? E ela... E aí eu fico observando. Eu sou um hacker. E fico observando a distância, Boyer. E ela me chama para... Ela vai viajar e fala... Ah, toma aqui a chave do meu apartamento. Você cuida da minha cachorrinha? Eu falo... Ah, eu cuido. Cuido da sua cachorrinha. Tá tudo bem. Pode viajar. E eu já sei a vida dessa mulher completamente inteira. Porque eu já fico observando ela. E aí começam a aparecer os caras lá. E começa uma aventura. Mas, Bov, isso é hoje? Não. Como é que eu ainda não vi esse negócio? Como é que... É super binge watching, assim. É que você não consegue... Os ganchos são maravilhosos. Você não consegue parar de ver. Você não consegue parar de ver. Maravilhoso. É muito bom. E o que você tem, assim, no ar hoje? Ou que vai lançar, ou que... Pois é. Tem coisa também chegando, que vai ser a série da Paramount Plus. Que é Cenas de um Crime. Também é uma série que é nacional, mas que também é para, vamos dizer assim, para exportação. E é uma personagem completamente diferente da Miranda. Que é uma policial. É mais um CSI. Que legal. É. Nossa, você foi de um oposto. Um oposto para o outro. Ela tem um outro peso, uma outra preocupação. Também tem uma coisa de investigativa. Que... E é... Sou protagonista junto com o Fabrício Boliveira. Que demais. Que é incrível. Um incrível ator. Um super parceiro de... Um bom jogo de cena. E tem uma série também, que é o How to Be a Carioca, da Star Plus. Que é do Carlos Saldanha, que foi dirigida pela Joana Mariani. Que é maravilhosa. É uma delícia. Essas séries que são... Que é brasileira também, mas que é tipo o estilo exportação. Vai ser lançada lá fora. Que é uma série que... Elas são episódios que são interligados. Mas que falam de... Ai, é muito bom. Eu adoro essa série. Porque são estrangeiros que vêm para o Rio de Janeiro. E que, de alguma forma, passam por experiências. Que vão aprendendo a lidar com esse jeitinho carioca. O nome é muito bom. Então, é muito bom. É muito bom. E sempre tem um estrangeiro e alguém daqui do Brasil. E esse é no Star Plus. E esse é do Star Plus. E tem o filme premiadíssimo. Pois é. Conta desse filme. É muito trabalho bom. Muito trabalho. Estou muito feliz. Esse ano está bombando. Porque o filme, na verdade... Pacificado. Pacificado. Eu fiz esse filme. Eu estava grávida de Belinha. Dois meses de Belinha dentro de mim. Dois meses, né? É, um pouquinho antes. Eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Mas o filme acabou de entrar na Star Plus. Então, todo mundo pode ver o filme. Estou doida para ver. Porque eu lembro que eu vi o trailer e fiquei alucinada para assistir. É um filme que bateu recordes de premiações. Assim, que no Brasil ganhou 18 prêmios internacionais. Entre eles, o Concha de Ouro, em São Sebastião. Ganhamos em Havana também, em Cuba. E é um filme com o Bucasa, a Cassinha Nascimento, The Paxton. É lindo. O filme é lindo. Ele trata de uma... Não é... Eu falo que não é um favela movie. Mas porque não se trata de... Não se trata da violência em si. Não se trata do morro em si. Mas se trata de uma relação familiar. E de amor. Se trata de... Uma pessoa que acabou de sair da prisão. Sim. É um pai. Uma filha. E a maternidade. E é lindo demais. Eu quero muito ver quem que é o protagonista. É o Bucasa. Bucasa Cabengueli. Cassinha Nascimento. Maravilhoso. E eu. São os três protagonistas. Os três protagonistas. Muito legal. Quero muito ver. Muito, muito. Eu sempre me emociono quando falo desse filme. Foi um filme muito, muito intenso. E você é grávida, né? Fazendo ali. Tinha acabado de descobrir que estava grávida. Sim, sim. E foi um processo muito... Muito incrível fazer esse filme. Eu quase não peguei o personagem. Assim, né? Que eu quase não peguei o personagem. Eu tive que convencer o diretor que eu podia fazer esse personagem. Porque ele não me conhecia. E ele achava que eu era essa, tipo, musa da novela. Eu falava, pelo amor de Deus. Eu tenho outras camadas. Eu não sou... A linda da novela das nove. A linda da novela. Pelo amor de Deus. Eu não venho desse background, sabe? Eu tenho outras coisas. Vivi outras coisas na vida, sabe? Minha mãe veio, sabe? Tive que trazer minha infância pra ele. O que você falou dessa infância pra ele? Contei, contei. Que eu vim da Zona Leste. Contei, contei da minha infância com a minha mãe. Contei. Contei muito de mim. E do meu processo artístico também. É, nasci em Suzano. Minha mãe estava grávida. Foi pra Mogi das Cruzes. E pariu em Suzano. Na verdade, eu não conheço a Suzano. Quero muito conhecer a Suzano. Mas eu só nasci lá. Ah, você só nasceu em Suzano. Sou da Extrema Leste de São Paulo. É, eu sou da Zé L também. Eu nasci no Tatuapé. A gente estava no camarim conversando. E você falou uma coisa tão bonita pra mim. Que quando você engravidou, você assustou, assim, logo que você engravidou. Porque você falou, vou ter que alimentar agora essa criança, né? E você já estava fazendo novela na Globo. Já devia ter um salário bom. Mas que você puxou uma ancestralidade de mulheres que criaram suas filhas e que passaram alguns perrengues. É um pouco disso que você trouxe ali pra convencer o diretor? Você vem de uma família que passou perrengue? Foi. E de mulheres fortes. De avó, de mãe. Fala que eu não tenho... É engraçado. Eu ia falar uma coisa que eu... Na hora, de repente, eu ia falar que eu não nasci em berço de ouro. Mas... Não. Eu nasci em berço de ouro. Porque eu acho que o... O amor é que é o ouro. Exatamente. Porque... Assim, a mãe... Ai, eu sou chorando de ouro. Mas aí, vamos chorar aqui, gente. Eu já... Não, chega. Toda entrevista já tem uma lá. Chega. Pessoal... É que falar de mãe e filho é puxado, né? Ah, falar de mãe e de filho... Ah, gente. É muito puxado. É, danado. Vocês saem. Eu sou mantega do retiro. Mas... É... Minha mãe... Minha mãe criou... Assim, a mãe solteira a vida toda. Minha avó também passou uns perrengues danadas de... De criar sete filhos no sertão. E quando eu digo sertão, é tipo assim... Correndo atrás de calango pra poder comer, sabe? Isso em Surubim. 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 Criou de Pernambuco. A sua avó? Minha avó e minha mãe. A sua mãe também é nascida lá. É, em Surubim. Surubim. E aí, então, são essas mulheres. E aí, minha mãe, depois de Surubim, foi pra Casa da Maré. E tem um monte... Um monte de coisa que aconteceu com a minha mãe. Um monte de coisa que acontece com essas mulheres que vêm do Nordeste. Que vêm desse interior. Vêm desse sertão. Que vêm desse lugar que nem mato tinha. Sabe? Só poeira. Só terra. Mas que uma coisa tinha. Mulheres lindas e fortes. E guerreiras. Sim. Dá a mãozinha. Ah, meu Deus do céu. Esse aqui tá forte demais. Nossa. Coisa linda. E é... Quando eu fiquei grávida... Eu lembrei foi disso. Foi uma coisa que me veio muito forte. De tipo... Meu Deus. Eu não sou... Não é só a minha boca que vai ter que comer agora. Porque... Por mais que eu tenha nascido numa situação um pouco melhor que a da minha mãe. Eu já... No meu processo de carreira e tudo mais. Eu saí de casa com 15 pra trabalhar como modelo e tudo mais. Eu também já passei um periodozinho que eu já não tive dinheiro pra comer. Na infância. De moeda. É não. Na adolescência mesmo. Passei um perreguinho ali com a árvore. Ah, quando começou. É. Porque eu juntava muito... Por exemplo, eu trabalhava. Eu juntava meu dinheiro. E viajava. E aí eu voltava com aquele dinheiro. Pagava meus cursos de atuação. E colocava na minha poupancinha. E viajava. E eu não mexia naquele dinheiro da poupança. Eu não mexia. Porque eu sabia que aquele dinheirinho era o dinheirinho que eu tinha pra poder voltar e pagar meu próximo curso. Então eu viajava e não levava nada. E aí numa dessas viagens eu cortei um dobrado. Então, assim, já tive uma experiência de passar uns dias com fome, sem ter dinheiro. Uma dessas viagens. Uma dessas viagens. Mas que foi uma experiência que é engraçado, que não chega perto ao que minha mãe passou. E que também não chega perto ao que minha avó passou. Mas que de alguma forma me traz o registro de um sentimento que me traz a empatia pelo que ela já passou. Nossa, e aí você se descobriu grávida. Veio toda essa força dessas mulheres. Nossa, e vem sempre. Quando as coisas acontecem na minha vida, sempre vem. Eu falo, meu Deus do céu. Às vezes acontecem umas coisas que vêm por repetição. E o que eu tô curando? Porque aí eu percebo que também a minha cura não é só minha. A minha cura é a cura da minha mãe, que é a cura da minha avó e que é a cura da minha filha. Então, assim, se o que eu passo de alguma forma é o que minha mãe passou mais diluído, eu vou trabalhar aqui o meu rolê pra minha filha passar por um processo bem mais diluído. Ah, isso não, esse negócio aqui é pra nós, a gente começa no Tantra, vai pra ancestralidade, é só calor. Muito bonito. É tudo axé. É tudo axé. É muito bonito. E tem uma história sua que eu li que me lembrou Pequena Miss Sunshine, porque é o seu avô que te inscreve num teste de modelo. Nossa, foi. Você assistiu esse filme? Eu assisti. Que ela ama o avô. Esse filme é a coisa mais linda. E é ele que fala, você é bonita por dentro e por fora. E como que era esse avô ali? Mas é um avô barrapadrinho, sabe? E ele... Eu sempre... Eu dei aquele tirão. Mas eu sempre fui muito desengonçada. E tímida, tímida, tímida. Bicho do mato, bicho do mato, mulher. Bicho do mato, assim. Minha mãe é o bichinho do mato. Sabe? Bichinho do mato. Minha mãe é assim, sabe? Ela se solta só depois de um vinhozinho, assim. Então, ela... Aí vem chutaque, aí vem... Ela fica confortável. Mas bichinho do mato. Então, eu puxei minha mãe, assim. Fico como bichinho do mato. Engraçado. Minha filha é tipo igual pra ela se soltar. Ela é tímida. Tímida. Pra ela se soltar demora um pouquinho. E aí, eu era... Sempre fui bem tímida, bichinho do mato. Então, eu dei esses pichão e eu não sabia pentear meu cabelo. Você não sabia o que fazer com tanta altura? Que beleza. Não sabia, porque assim... Não, eu não me achava bonita. Não, zero, 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 zero. Eu não sabia o que fazer com o meu cabelo. Minha mãe também não tinha instrução. Minha mãe não tinha zero instrução. Minha mãe aprendeu, assim, a ler, teve mais acesso à educação. Já de um pouco mais de idade. Então, nossa educação era tipo meio que a gente via na televisão, assim. Então, eu não sabia muito o que fazer com o meu cabelo. A gente não tinha muita referência. A sua mãe estudou até, sei lá, ginásio. É... Hoje, ela é formada. Ela tem os cursos. Ela tem o aperfeiçoamento dela. Mas ela tinha feito primário, assim. Entendi. Ela se alfabetizou depois de grande. Uhum. Porque ela... Quis muito. Quis muito. E você estudou em escola pública? Teve um período que eu estudei em São Luís. Estudei em escola particular, lá da ZL, como a gente diz. Lá na Vila Matilde. Na Vila Matilde. Nossa, no OPEC. Organização PNH de Educação e Cultura. Mulher do céu. Sofri tanto bullying a bichinha. Você sofreu bullying? Por quê? Mulher, eu tô falando. Eu não sabia pentear meu cabelo. Pentear com o cabelão. Eu operei, tá? Os olhos, assim. A vista, como diziam. Eu usava óculos. Cinco graus de ato de batismo. Eu não enxergava um palmo na minha frente. Você não tinha ideia de que você ia ser, tipo, top lindeza? E, assim, eu tinha os meus dentinhos separados. Eu usava... Eu não tô mentindo, não. Eu tenho foto, tá? Você era feinha. Não, eu já tô te vendo linda. Eu já tô te vendo linda. Assim, eu era desengonçada, bichinho do mato. Entendi. E eu não era articulada. Eu não falava. Entendi. É, rolava um bullying. Pra eu me soltar, agora que eu tô começando, sabe? Rolou um bullying. Rolou. E, assim, é... E eu não sabia pentear meu cabelo. Então, eu vivia com o cabelo preso. Ou, então, eu penteava, penteava, penteava. Ele crescia. E ficava um cabelo sem definição. E aí... E eu não tinha muito diálogo em casa. A forma de expressar amor da minha mãe, ela era trabalhando. Era fazendo o que ela podia. Botando comida na mesa. Era ela aceitando... Ela trabalhava com o quê? É, esteticista. Ela fazia massagem. Ela já fez... Ela já fez de tudo um pouco. Minha mãe já... Ralou ali. Já fez faxina. Já trabalhou com manicure, pedicure. Minha mãe já fez de tudo um pouco. Minha mãe já fez... Minha mãe já foi... Já passou por um processo mais novo até de... Escravidão moderna, assim. Foi. Nossa. Foi puxado. Então, aí já fiquei pequenininha muito tempo sozinha, assim. Viu. Então, minha mãe me amou do jeito que ela sabia. Me amou do jeito que ela pôde. Mas nunca foi no diálogo. Nunca foi na troca. Então, não tinha com quem conversar. Não tinha com quem me dividir. Então, eu era muito quieta. Então, as coisas aconteciam comigo. Eu absorvia tudo e ficava quietinha na minha. Então, os bullying aconteciam e eu absorvia tudo e ficava quietinha. Então, quando aconteceu do meu padrinho-avô me inscrever num negocinho de jornal, assim, de revista, mandou uma foto minha, que eu fui no aniversário de 15 anos. Eu tinha 15 anos. Fui no aniversário de 15 anos e fiz uma escova. Aí tiraram uma foto com uma escova e ele mandou aquela foto. E aí, eu fiz 15 anos e recebi uma ligação, assim, aí a mulher mandando uma mensagem. Falando, ah, compareça aqui no Shopping X, porque você foi pré-selecionada. Selecionada do quê? Acho que ela errou. Acho que ela errou o número. Sou eu, não. Aí ligou de novo. Falei, mãe, acho que ela errou. Aí, tudo bem. Vamos. Aí fui lá, chorando. Tipo assim, ah, venha sem maquiagem. Você foi chorando, tímida pra caramba. Eu fui sem nada. Eu fui, assim, sem maquiagem. Eu escovei os dentes, uma camiseta, uma calçadinha, espenteei o cabelo daquele jeito e fui. Cheguei lá, as meninas todas arrumadinhas, super arrumadinhas, bonitinhas, né? Bonecas. E eu, brucutuzinha. Você foi sozinha? Não, minha mãe foi chorando também, minha mãe. As tuas chorando? Minha mãe foi chorando, meu pai também tava lá, todo pomposo com meu pai. Gosto de aparecer. E aí, tava lá meu avô e meu irmão. Seu avô e seu irmão também foram? Foi, foi todo mundo, foi a família toda. E eu, assim, não sabia onde enfiar a cara, porque falando, gente, meu Deus do céu, que vergonha, não vou passar. Eles confundiram, eles confundiram, confundiram. Aí eu fui, eu lembro que tinha um monte de gente, era uma sala, assim, umas 150 meninas e eu lá no meio, assim, eu me lembro até hoje. E eu lembro. E eu sentava no meio e falava assim. E eu rezava, rezava, rezava. Gente, hoje eu tô, olha só. Não, eu tô, eu tô. Tudo tá de TPM. Tudo tá. E aí eu falava assim, eu, meu Deus do céu, eu agradeço que eu cheguei até aqui. Eu sei que eu vou passar mesmo. Mas tô aqui, veio a família inteira. É, não. Eu agradeço. 15 anos, eu tinha o quê? 15. 15. Eu agradeço que eu tô até aqui. Mas é 15 em 2000, gente, né? 15 de agora, não. É 15 nos anos 2000. Sim. Eu agradeço. E não tinha celular, gente. Não tinha. Não tinha celular, não tinha Twitter, Instagram, não tinha nada disso. Eu agradeço que eu tô até aqui, mas eu tenho certeza que eu não vou passar. Porque tinha etapas, né? Que você passava até você ser contratada pela agência. Aí fui, desfilei e tudo mais. E fui, passei. Nunca tinha desfilado na vida. Mas nunca. Andou ali. Andei. E passou. E passei. E como foi? Te ligaram ou falaram na hora? Não, na hora. Você passa o dia inteiro lá, assim, ó. Fiofó na mancha. E a família inteira. E a tua família inteira. A família inteira lá, esperando. A menina. Gente, o avô, o irmão, a mãe e o pai. Os pais de todo mundo. De todas as meninas lá esperando. É porque era uma chance de acender. Era uma chance de qualquer coisa. E eu não tinha ideia. Minha única chance de eu tomar o sorvete depois. Sabe? Porque, assim, imagina. Eu. O povo jogava coisinha pra grudar no meu cabelo. Sabe? Papelzinho. Na escola. Eles jogavam, é. Sabe? Eles falavam no megafone pra me dar gelo na escola. Vixi. Nossa. Mulher. É. Aí, passei. Na primeira etapa. Eu falava, não tô acreditando. A minha mãe, graças a Deus. Graças a Deus. Eu já chorando. Choro. Minha mãe, inchada de tanto chorar. E eu voltei pra cá. Vai, na semana que vem. Ai, semana que vem. Vamos, achei. Aí, fui passando, passando. Aí, fiquei entre as brasileiras que foram contratadas. Aí, começou. Ou seja, de 1.500, você ficou entre 5. Fui, fui passando. Não, 15. Tá. Selecionaram 15 no Brasil inteiro. Aí, passei uma semana com eles. Meu, chupa a galera da escola. Meu, que delícia. Ô, seus desgraçados do bullying. Eu fui selecionada. Dessa fase, por aqui, né? É, já foi. Uns anos atrás. Mas, tive esse momento de, tipo, vou ali dar uma desfilada. Claro, claro. Tive esse momento, mas já foi. Já foi. Mas, quando aconteceu tudo isso, aí chegou nesse momento que eu... Começou uma outra coisa. Tipo, agora eu tenho que trabalhar com o modelo que vai ser a oportunidade de eu poder... Ter oportunidade na vida. Sim. Porque antes eu achava que eu só seria... E você pensava, vou ter oportunidade e vou puxar essa família inteira também, né? Vou ajudar todo mundo. Você tinha essa carga em cima de você? Você falou... Vomitir, não. Não tinha, não. Você falou, vou aqui pra vida. Eu preciso sobreviver. Era a primeira coisa que eu pensava. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sobreviver. Porque... Não era só o bullying. Não foi só o bullying na escola. Entendi. Tava ruim ali. Tava puxado. Tava puxado. Tá bom. Entendi. E aí, eu falei, preciso sobreviver? Preciso sair daqui? Uhum. E aí... E aí, junto com isso, com essa vontade, com essa consciência, de que eu precisava sair dali, veio a percepção de que eu tinha que emagrecer. Minha obrigação de que eu tinha que emagrecer pra sair dali. Aí você flertou ali como... Emagrecer porque eu tinha, tipo, 90, 91 de quadril. E eu já... E eu era bem magrinha, bem magrinha. Ainda não tinha, né? O boom hormonal e tudo mais. E aí, eu fui quando eu tive, aos 16 anos, a anorexia. Porque aí, foi a oportunidade que eu vi de... E quanto mais magra eu tava, mais... Mais acontecia. Mais acontecia. Mas eu tinha oportunidade de trabalho. Você chegou a fazer bulimia? Não. Você ficou só anorexia? Eu não, porque eu sabia que poderia estragar a minha voz e os meus dentes. Você tinha essa noção ali? É. Não por questão da minha saúde. Porque não era por questão de saúde. Era por questão que eu sabia que eu poderia, na época, hein? Nossa, que coisa dolorosa. Poderia estragar os meus dentes. Pra eu sair desse lugar que tá me fazendo mal, eu preciso emagrecer, mas eu não tô pensando na minha saúde. Eu tô pensando em sair daqui, né? Era uma coisa... É, sobrevivência. Sobrevivência. E é muito louco. E é engraçado. Falando hoje aqui com você, eu tenho a percepção de que minha mãe fez o que ela tinha que fazer pra sobreviver. Minha avó fez o que ela tinha que fazer pra sobreviver. Sim. E eu fiz o que eu achei que precisava fazer pra sobreviver. Que foi, tipo, parei de comer, né? Me definhei e tudo mais. Fiquei doente e tudo mais. Poder trabalhar através do meu trabalho. E quando você percebeu que tava doente? Você começou a se sentir fraca de manhã? Eu percebi que eu tava doente, mas ok, eu tá doente. Porque eu não parei de... Porque chamavam mais pra trabalhar. Eu lembro que uma vez, eu até uma amiga minha que faleceu de anorexia, eu encontrei ela assim, um mês antes do falecimento dela e ela... Modelo também. Modelo também. E ela falou assim, tô trabalhando mais que tudo. Porque eu falava, o que você tá fazendo? Ela, eu tô meio mal, tô meio doente. Eu falei, mas o que você tá fazendo? Me fala o que você tá fazendo. Porque eu quero isso também. Ela, mas eu não tô muito bem. Eu falei, mas o que você tá fazendo? Sim, mas... E eu lembro muito bem disso. Porque ficou muito marcado em mim como depois de um mês, mais ou menos, dois meses, e ela veio a falecer. E ela falou, eu tô trabalhando muito. Mesmo eu tendo doente, eu tô cada vez mais trabalhando muito. E isso numa época que nós éramos muito novinhas, assim, tinha que ter 16 anos. E eu fiquei, né, porque assim, minha mãe viu, né, eu desmaiando e tudo mais. E aí, foi quando ela parou e ficou meio que me monitorando pra eu comer. E ficou mais em cima de mim. E aí, mas demorou um tempo pra eu poder ficar completamente saudável. Mas existe, mas... Enfim, meu corpo tem ainda resquícios daquilo, porque fica... Tem todo um reboliço hormonal que você passa. Tem toda uma sequela hormonal, uma sequela psicológica. Eu não me instruei por seis anos, dos 14 até uns 20. Eu não me instruei. Hoje, olhando pra trás, eu acho que eu tive uma anorexia nervosa. Não porque eu quisesse ficar magra, porque magra eu ficaria mais bonita. Mas eu tinha uma questão de uma depressão ali que eu não conseguia comer. Eu achava até que tinha essa anorexia de quem quer emagrecer, esteticamente, e uma anorexia nervosa. Mas todas são nervosas, né? Não tem muita essa diferenciação. Mas eu também tive isso de... Acho que eu queria desaparecer, porque eu também sofria muito bullying na escola. Eu era esquisitinha. Ainda sou um pouco esquisita, mas agora amo ser esquisita. E acho que tinha uma coisa assim de... Eu era muito exposta, eu era muito palhaça, mas dentro de mim não estava legal, sabe? E eu não conseguia comer. A maneira que eu lidava era... Eu achava que toda comida ia me fazer mal, que ia me dar enjoo. E eu não fiquei sem menstruar, acho que por uns cinco, seis anos. E até regular isso... Até hoje eu tenho umas coisas desreguladas desse período. Ou vem muito a menstruação, ou fica sem vir. Tive uns cistos depois, pólipo. Eu acho que é dessa fase... Pois é, exatamente isso. Eu tive completamente uma disfunção hormonal nesse período. Eu fiquei menstruada durante quatro meses, assim, ininterruptamente, nesse período, com 16 anos. Mas também eu tive uma negligência médica absurda. Uma ginecologista que foi inserindo... Me dando anticoncepcional errado, sabe? E foi isso. Uma pessoa que ainda era virgem e tudo mais. Por que ela te deu anticoncepcional? É má informação. Eu não tinha... E fui levada também por indicação de uma pessoa que também foi com má intenção, sabe? E qual foi o processo de cura dessa anorexia? Em algum momento você se empoderou do seu corpo, cuidou dele? Foi depois... Em que momento você começou a lidar melhor com isso? Você conheceu melhor seu corpo e começou a cuidar dele? Eu acho que começou pelo entendimento da minha arte, sabia? De perceber que eu realmente era uma atriz capaz de fazer absolutamente tudo. todas as personagens que eu me dedicasse para fazer. E que isso te dava um lugar no mundo? E que você... Não, que eu poderia ser qualquer mulher que eu quisesse ser. Qualquer mulher estava dentro de mim. Então, aquele corpo era, sabe, poderoso. Que lindo! Era um corpo forte, era um corpo que ia abarcar toda essa complexidade. Eu acho que começou, a cura mesmo começou ali. De eu entender que o meu corpo, com a minha arte, porque assim, como modelo, eu só escutava que eu era bonita e por isso eu merecia aquele trabalho. Se eu não fosse bonita o suficiente, eu não merecia aquele trabalho. Então, eu não era merecedora de ter oportunidade. Então, era beleza. Não é o que está dentro. É o que está dentro. Não importa se você está sentindo frio, não importa se você está sentindo fome, não importa se você está doente ou não. Não importa se isso, aquilo ou aquilo ou outro. Mas, através... Isso foi o que eu sentia. Não dizer o que era ou o que não era. Apenas a minha visão e o que eu sentia. E, quando eu fui entrando em contato cada vez mais com a minha arte e percebendo que tinha tudo dentro de mim, que eu poderia produzir a minha arte, que estava tudo dentro de mim, que não estava também fora... Nossa, que bonito isso. Eu empoderei realmente do meu... Você existiu, você se tornou. Exato. Você fez a borda. Você fez a... Acho que foi ali que começou o processo realmente de cura. E que é até hoje. E que é constante. Não é que eu sou namastê, já estou evoluída. Não. É um processo cíclico, sabe? É em espiral. Você faz terapia? Eu faço. Ah, opa! Não dá para ficar sem. Não dá para ficar sem. Não tem. Não dá para ficar sem. Terapia é vida, sabe? Não dá só para jogar na corcunda dos amigos, não. E quando foi aquela exposição da sua separação? Você ficou com medo daquilo te levar para um lugar anterior, esse lugar ainda sem esse corpo? Olha, eu só queria existir. Você queria de novo sobreviver? É, era só uma questão de sobrevivência, exato. Era só a minha... Eu só quero... Eu só queria existir. Eu só queria existir e só queria... E o meu existir estava atrelado à minha filha. E perceber que o existir dela estava atrelado à mim. E o bem existir dela estava atrelado ao meu bem existir. Então, a partir dessa consciência, é que eu fui futucar. Aí foi que eu realmente entrei nos meus estudos da yoga. E não da yoga dos asanas, da postura, mas da meditação, dos mantras, do respirar, sabe? Das minhas rezas, das minhas orações, de tudo. Toda pesquisa interna possível, na terapia, tudo. Para eu poder me tornar melhor mesmo, na minha própria existência. Porque eu vi que a existência dela estava atrelada à minha, sabe? Então, era isso que você pensava ali na hora. E você estava amamentando no meio da separação. Sim, exato. E você conseguiu amamentar até o dia que você quis? Até o dia que eu quis. É isso aí. Foi uma vontade minha. E isso como mulher, nessa sociedade, eu bati o pé. Eu falei, não vou deixar. É isso aí, é isso aí. Eu vou escolher. Eu vou escolher quando eu vou parar de amamentar. Só que aí, eu falei, peraí. Para eu não parar de amamentar, eu vou ter que dar uma cavocada aqui no lugar diferente. Porque se eu ficar muito bolada, né? Se eu ficar muito nervosa, se eu ficar muito estressada, se eu ficar muito depressiva, o meu peito vai parar. Então, porque tinha a dor da separação e a dor da exposição na mídia. Pois é. E aí, eu lembro que você estava amamentando na época e eu pensei, se ela viver demais essa dor, o leite vai acabar. Mas se ela não entrar nessa dor, o leite também vai acabar. Porque ela precisa estar honesta ali no que está acontecendo. E eu falei, o que essa mulher vai fazer? É, porque para o leite empedrar é assim, ó. É isso. É um piscar de olhos, o leite para. E a gente sabe que a amamentação é muito sutil. A amamentação é muito delicada. E aí, eu falei, opa, o que eu vou fazer? Não posso me dopar nesse momento. Não posso encher minha carinha de tardinha preta. De tardinha preta para, tipo, apagar aqui. Não posso fazer que não está acontecendo. Não posso fazer que não está acontecendo. Eu vou ter que me trabalhar. Vou ter que entrar para dentro de mim. Vai ter que doer o suficiente. É, eu vou ter que deixar atravessar. Eu vou ter que, essa dor, deixar ela atravessar por mim. E para ela não me matar afogada. E para alimentar essa criança, que era o pensamento de quando você engravidou, que era dar comida para ela. E eu amamentei até um ano e nove. Arrasou, que coisa linda. E que bom, porque, assim, se eu não tivesse amamentado... Amor, eu não sei. Olha... Se eu não tivesse amamentando... Acho que... Não sei se eu estava com a minha filha, sabe? Como assim? Você experimentou uma depressão muito profunda ali. Como assim? Não, porque... Está forte a coisa hoje. Ah, não. Processos muito íntimos, né? Processos muito íntimos. Que bom. Eu estava amamentando. Porque isso te segurou. Isso segurou todo um rolê. Não me segurou. Independente de estar amamentando ou não ela, eu nunca faria algo que causaria dor à minha filha, conscientemente. Sabe? Mas, uma mulher amamentando, ninguém tira uma criança de uma mãe que amamenta. É isso. Ninguém afasta um bebê de uma mãe que amamenta. Porque a mãe está amamentando. Mas você ficou com medo que te afastassem da sua filha nesse momento? Amor, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. De tudo. Absolutamente de tudo. E eu tinha motivos para ter. Mas é tão bom que todo esse processo, e o fato também de eu ter mantido essa vontade, essa determinação em amamentar, me fez entrar para esse lugar de, tipo, opa, como é que é eu deixar essa sensação, esse furacão me atravessar? Como é que eu vou entrar nesse turbilhão? E consciente também de tudo isso que está acontecendo. Eu via toda essa loucura. Uma loucura generalizada. Um surto coletivo acontecendo. E eu, gente... E me distanciando. Eu estou aqui no meu rolezinho da amamentação. E percebendo. E me cuidando. E amamentando. Nutrindo de mim a minha filha. Claro, eu virei em pau, né? Emagreci. E eu estava também nessa onda de, tipo, ai, eu vou emagrecendo o meu tempo, sabe? Eu vou emagrecendo. Mas aí aconteceu todo esse rebuliço. Sim. E eu não conseguia comer. Eu não tinha... Eu não tinha desejo de paladar. Mas você não teve baby blues, depressão pós-parto? Você não teve isso? Não, assim, o baby blues é uma coisa que acontece para toda mulher, né? Porque, assim, é uma coisa que, tipo... É uma coisa hormonal, né? Mas, assim, depressão pós-parto eu não tive. Sim, aquele cansaço. Aquele cansaço. Aquela queda de hormônios. Aquele coisa de, tipo, ai... Meu Deus do céu. Porque... Aquela... Aquele momento, né? De uma tristezinha. Tive. Normal. E... E aquela... Porque demora um pouco para você ir regulando, né? Para o seu corpo ir regulando e ir entendendo. E também vem essa coisa da amamentação. Mas eu estava me sentindo muito bem. Nossa, eu... Eu... Estava me sentindo muito, muito bem. Muito gostosa. A tesoura. Eu estava uma coisa... Que delícia. A maternidade. Dá uma coisa bicho na gente. Dá também. Adorava amamentar. Adorava. E aí... Mas aí, nesse período, eu... Sequei, emagreci. É, é porque quando você... Você falou uma frase muito forte, né? Ninguém tira uma criança de uma mãe que está amamentando. Por algum segundo, eu pensei. De repente, ela estava com baby blues. E começou, sei lá, uma mãe, uma sogra. Tipo, vai descansar que eu fico com o bebê. Eu pensei que era um pouco por aí. Não, era uma outra coisa. Uma outra viagem. Não, é algo judicial mesmo. Ninguém afasta uma mãe. E você teve esse medo? Você teve esse medo de algo judicial? Sim. Que forte. Eu tive que tudo. Muita coisa aconteceu naquele período. Foi um surto coletivo. Foi um surto coletivo. Foi um surto coletivo. Eu ficava observando tudo meio que de longe e, de certa forma, também inserida naquele tudo. Tipo, meu Deus, por que as pessoas estão surtando e aí vem cortina de fumaça? Surubão não sei do quê. Grande cortina de fumaça, para as pessoas não verem o óbvio. Gente... E teve a traição? Você fala sobre isso? É uma coisa que, tipo... Foi tão óbvio, sabe? E eu fico tão impressionada como hoje... Até pessoas tão... Amigos até. E até pessoas tão conscientes. E pessoas que têm discernimento da vida e das coisas. Que ainda têm essa dúvida. Se houve ou não. Mas aí também não vale eu dizer se teve uma... Minha filha, que é a grande... Que é para quem realmente eu vou dizer... Olha, aconteceu isso com essa pessoa e com essa pessoa. Agora, uma mãe, né? Mamentando com um menininho de dez meses. Sendo exposta. Teve um grande surto coletivo. Uma cortina de fumaça gigantesca. Um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável. Uma coisa... E eu simplesmente querendo cuidar do meu. E aí eu falava... Gente, para que eu vou ficar dando nome? Sobrenome? Mas o nome e o sobrenome que as pessoas estavam dando foi o que aconteceu mesmo? Você pode falar... Mas, assim... É assim... Dizer ou não dizer vai fazer bem para quem? Não vai, né? Não vai fazer bem para quem? Vai fazer bem para mim? Vai fazer bem para minha filha? Ou para o pai da minha filha? Ou para a pessoa? Ou para a menina? Não vai, não vai fazer bem? Então, para que eu vou trazer? O famoso deixa para lá. A tona vai fazer bem para uma fogueira gigantesca. De popota. É acender um negócio que já está ali. E eu não quero fazer mal para ninguém. Não quero fazer absolutamente mal para ninguém. Não desejo absolutamente mal para ninguém. É algo que eu já não vivo sobre aquilo. Até as coisas... Até o que já aconteceu na minha infância. O que já aconteceu na minha adolescência. Tudo isso já que aconteceu na minha vida. Eu não vivo sobre aquilo, sabe? Tudo isso faz parte da minha vida. Tudo isso está dentro de mim. Mas não é o que me define. Claro que não. Sabe? Tudo isso são cicatrizes que tenho. Mas que já estão... Sim. E hoje em dia você conseguiu estabelecer uma relação minimamente de amizade com ele, com o seu ex-marido? Ah, é o parceiro, uma coisa mais preciosa da minha vida. Que é a minha filha. E que é o meu amorzinho. Que é o meu amorzão, né? Ela é o tudo, né? Nossa, ela é o meu tudo. Porque através dela eu renasço, sabe? É engraçado que eu vi aqui a Luana até comentando que a mulher morre com a maternidade. Mas é engraçado. Uma Débora morreu quando eu me tornei mãe. Mas eu dou graças a Deus porque nasceu outra. Nasceu outra. Muito maravilha. Nossa senhora. E mais gata. Que bela nasci. Nossa, muito mais gostosa hoje. Muito mais gostosa. Mulher, sou muito mais gostosa. Mais inteligente. Muito mais consciente de mim, sabe? E também das minhas dores. E também da minha força, sabe? E das minhas possibilidades. E também consciente do meu desejo. Depois de ser mãe... Você não vai ter saco pra o que... É porque a gente é tão tomada pelo cansaço da maternidade que o que não serve, não serve logo. Exato. Não serve logo. E se está colando perto, tem que agregar. É isso aí. E tem que ser gostoso. E tem que ser bom. E tem que, sabe? Tem que agregar de alguma forma, em alguma camada da minha vida. Sim. Então... E minha filha é minha preciosidade. Pra estar perto e junto da minha filha, tem que ser um tesouro, sabe? Você falou uma vez... Você perguntou uma vez no Instagram se as pessoas acreditavam que precisava de dor pra renascer. E você renasceu pelo amor, né? Da sua filha. Você acha que precisa de dor pra renascer? Algumas vezes... Algumas vezes eu precisei, sim. Porque eu acho que eu estava tão... Eu estava tão agarrada a um certo conforto. Eu estava tão agarrada a um padrão que tinha imposto pra mim. a uma coisa pré-estabelecida que eu precisei me quebrar toda. Eu precisei me desmontar. E essa coisa pré-estabelecida é casamentinho, casinha, pai, mãe, criança. É, imagina o quão não foi doloroso ver um casamento de anos. Imagina. Construído com... Família, sabe? Família perfeita de comercial, sabe? Que se encontrou na novela. Imagina. Era tudo o que eu podia querer e tudo mais. Apaixonadas. Apaixonada. Apaixonada e tudo. E, de repente, você descola e percebe que aquele lugar, na verdade, não é o que você queria. Independente de traição ou não, na verdade, aquele lugar não é o que você queria. Aquele lugar? Aquele lugar de sombra. Porque você se vê como... Eu me sentia numa sombrinha. Eu percebia que não era aquela situação, aquela relação. Então, isso que eu ia te perguntar, aquele lugar ou aquela relação? Aquele lugar de estar naquela relação, naquela situação, naquele lugar de estar como um todo. Depois que você se descola, você vê um... Por exemplo, hoje minha casa, que é a mesma casa que eu morava antes, mas agora é totalmente minha, 100%. Já é outra casa. Já tem outra cor de parede. Já tem outro tapete. Já tem outro sofá. Sabe? Então, já tem outro cheiro. Mas você desconstruiu a ponto de nunca mais quero morar com algum parceiro, nunca mais quero casar? Não, é o tipo de... Tinha uma ingenuidade ali. Eu sou outra mulher, outra Débora, que se transformou e aprendeu com a vida daquela Débora, daquele momento. Assim como sou outra Débora de quando começou a trabalhar, ou com outra profissional, enfim. Muitas coisas na minha vida me trouxeram experiências diferentes. Então, eu vou me relacionar com as pessoas intimamente de uma forma diferente. Então, o que eu desejo hoje não é o que eu desejava antes. Entendi. Não é a estrutura familhinha que você matou. Você matou uma estrutura familhinha em que você não estava ali... Exato. É aquela Débora que vivia naquela sombra, naquele jeito, naquela maneira. E a Débora de ontem, sabe? Hoje eu tenho asas muito maiores, sabe? E hoje eu não fico num lugar que eu não brilho. Eu não fico num lugar que não caibam as minhas asas. Então, eu não posso voar. Eu quero alguém que voe comigo junto. Eu não vou ficar num lugar que eu... Entendi. Você passou, talvez, por algum relacionamento aí que você ficava mais... Sei lá, você não podia ser você na sua plenitude. Acho que eu mesma. Se colocou. Eu não enxergava a minha própria plenitude. Eu não enxergava, não me permitia. Mas também é todo um sistema, né, gente? Que vai induzindo a gente a não ver. Que vai induzindo a mulherada a não ver, a não se enxergar. É todo um jeito que colocam... É bendita da rede social que vai induzindo a gente a ter um corpo X, um corpo Y, sabe? A ter um rosto harmonizado de certo tal. Todo mundo com a mesma cara. Todo mundo com a mesma cara, usando o mesmo tipo de roupa, tendo o mesmo comportamento. Na própria rede social, se você não posta horário X, horário Y, ou quantas vezes na semana, você não vai receber o bendito dos likes que tem que receber para ter o tanto de seguidor. Gente, isso tudo... E se você não tem seguidor, você não pega trabalho como atriz? Isso tudo é uma padronização. Isso tudo é uma condição. Isso tudo vai condicionando a gente a não observar a nossa própria singularidade. A nossa própria originalidade. E isso como artista, meu Deus do céu. Isso vai deixando a gente... É o oposto. É o oposto do que ser artista. É o oposto do que ser artista. Vira um engenheiro de... Exato. Engenheiro de autorítimo. Olha, Deus do céu. Engenheiro de like. E eu, como uma pessoa tímida, fico como nisso. Ai, gente, colocar um biquinho e fazer uma dança. Débora, eu estou completamente apaixonada por você. Você é a pessoa mais interessante desse Brasil. Pelo amor de Deus. Vamos para o quadro Me Engana que eu posto. Mas essa mulher não enganou em nada. Essa mulher é pura verdade, honestidade. O que ela pode ter enganado a gente aqui? Nada. Ai, o Deus, será? Eu sou um mistério também. E aí, eu sou do avesso. Eu sou do avesso. O que me tira do céu é mentira. É mentira. Ai, ai, ai. É mentira. Eu sou um tiquinho e ciumenta também. Tiquinho, tá? Não sou louca do ciúme, não. Sou um tiquinho e ciumentinha. Mas, é... Ah, mentira. E mentira nesse lugar da hipocrisia. É, e no lugar de... Ah, é feio. Hipocrisia é feio, né, gente? E, sabe, é... Não, e no lugar de contar uma historinha, que aí você fica à mercê, né? E a gente vê tanta mentira, ainda mais com isso, com tudo tão exposto. Aí, você vê que eu tô mentindo, você fala... Que palhaçada. Aí, se tá... Eu tenho muito poucos amigos e íntimos. Eu sou muito, tipo assim, ursa, sabe? Os meus amigos, eu ponho isso embaixo do braço e, tipo assim, mesmo. Eu sou meio brava, assim, sabe? Dependo real. E vou pro pau, assim. Eu sou de briga de mão, mas eu defendo mesmo. E... Então, assim, traz a verdade, sabe? Tá tudo bem, vamos no diálogo. Não guarda, não. Vamos junto. Não me enrola, não, que eu não sou trouxa. É, e eu fico sabendo as coisas. E aí, você fica brava, brava, tipo, taca uns vasos na cabeça da pessoa? Ah, não, não. Quando eu era mais nova, já dei uma cintada, mas não. E quem? Num namorado? Macho, né? Macho. Quem que me empresta? Ah, hétero, macho. Ah, já. Mas não faço isso mais, não. Já é, mas não faço isso mais, não, tá? Não faço, não faço. E a sua filha te deixa brava, às vezes? Não. Não, né? A minha não me deixa brava. É muito parceirinha. A gente é muito parceirinha. E ela é muito bem morada. Que delícia. Ela é muito bem morada. Ela é timidazinha. E ela tem... Ela é do nadinha. Ela tem o meu humor, assim, também. Que é um lugarzinho peculiar. Que é o tímida, mas quando fala, fala um negócio bem alfineta. Ah, é uma delícia. É, bom demais. Vamos para o nove perguntas e meia de amor. E você se imagina... Você está numa fase, assim, que os seus relacionamentos... Você curte aquela coisa, assim, eu tenho a minha vida aqui com a minha filha, e aí eu tenho um namoradinho, um ficante e tal, que... Ai, que delícia. Quarta-feira eu me arrumo, encontro ele a um namoro. Ou você tem uma vontade, assim, putz, eu quero ser família. Eu quero que um namorado vire uma pessoa que vai morar comigo, vai ser o padrasto da minha filha. Você está numa vibe mais... Separar eu tenho minha vida aqui com a minha filha, eu tenho um namorinho que eu curto quando eu não estou com ela. Ou você tem uma vontade mais de juntar e ser uma familhinha? Ai, eu acho que agora eu tenho vontade de trabalhar e de curtir e de... E de viver, assim. Você não está com essa coisa da familhinha. e assim... Ai, não, eu trabalho. E eu já estou trabalhando, eu estou expandindo, e estou viajando, e estou viajando com a minha filha também, tudo tão bom, o que eu desejo hoje... E posso não desejar amanhã. Entendi. Então, assim, não estou... Tipo, ai, o que eu quero é alguém para pegar ela na escola. Não, eu estou fazendo isso. É tudo certo. Quem que é a tua rede de apoio? Eu tenho uma rede de apoio feminina que me dá um suporte. Tem uma babá maravilhosa. Uma babá maravilhosa. Minha família... Eu moro no Rio, minha base central no Rio, porque ela mora lá. Então, eu tenho uma babá muito incrível, uma pessoa que cuida da minha casa que também dá suporte com a Bela. Eu tenho um assistente também que é maravilhoso. Também tem um lado feminino, assim, que pulsa. Então, todo mundo... Eu digo que minha casa é meio orca, assim. Todo mundo também participa de uma educação muito orgânica. A sua mãe está no Rio? Não, minha mãe é de São Paulo. Ah, daí não tem muito. Não, eu moro em São Paulo, mas é ela ainda. Daí não tem muito como pedir socorro para a avó. Não tem como pedir socorro para a avó. Mas ela vai, mas ela vai com o Rio. Aí a Belinha fica, vovó, vovó, Lúcia. Ah, ela vai. Muito bom. Você disse que... A gente até conversou sobre isso. A próxima pergunta é... Você disse que se revisita para ser um bom exemplo para a sua filha. O que você acha que mudou em você? Que você fala, Cara, isso aqui eu vou tirar porque eu estou aqui imersa na missão de ser um bom exemplo do que é uma mulher para a minha filha. O que você acha que você tirou de você ou mudou nesse exercício? Olha, tudo, muito, 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 eu não digo tudo, tudo, né? Mas assim, muito de mim. Mas eu acho que eu lido com medo de uma forma diferente. eu, por exemplo, eu não vou mais surfar ondas gigantes, mas agora eu não tenho medo de correr atrás, eu tenho menos medo de correr atrás do que eu acredito que seja no som. e tenho menos medo de de me jogar intensamente. Porque essa sou eu. Menos medo de ser quem eu sou. Entendi, você não vai correr riscos de vida porque você é mãe, é. mas está mais corajosa para ser quem você é. Que bonito. Porque é só assim que ela porque é isso, porque o fato só sendo quem eu sou já é o exemplo com os meus erros mesmo. Sim. Tipo, isso eu não sei o que responder, isso eu errei. É, eu sou vulnerável, a mamãe está chorando. Ah, eu choro na frente dela também. Mamãe de tudo, sabe? Mostrar para ela toda todas as minhas camadas, minhas vulnerabilidades e as minhas as minhas certezas e assim a minha minha coragem, sabe? Coragem de correr atrás do que eu acredito, sabe? Porque tudo vai depondo contra tudo vai depondo contra a mulher ter coragem de correr atrás realmente do que ela acredita. E é isso que eu mostro para a minha filha e tipo, tenha coragem, sabe? Não tenha medo. Vamos ser tudo. Exato, seja, tenha coragem para correr atrás do que você quiser porque o mundo não vai ser facinha e molezinha para você. Você é mulher. Sim, você é privilegiada, você é branca e já nasce numa família que tem proventos. Então, mas você é mulher. Sim. Aí eu contando para ela, levei ela numa exposição da Frida Kahlo, uma exposição imersiva e fui falar um pouco sobre a vida da Frida Kahlo. Eu amo ela por cinco anos. Ai, mulher, fui falar um pouco da vida da Frida Kahlo. Eu não, porque ela sofreu um acidente, neném. Aí, mas isso não impediu dela fazer o que ela amava, que é fazer a arte, mesmo ali, e ela se curando. E aí, ela ficou grávida e perdeu o neném. Aí, a Belinha, é mamãe. Aí, ela sofreu um acidente. É filha. Aí, eu sou que nem você, eu tenho umas conversas meio adultas, às vezes eu penso, acho que, às vezes eu falo uma coisa super, a minha filha fala, tá bom, e sorvete? Posso comer? Bebei ela, aí chega ela, chega a gente na exposição, aí ela, mamãe, os ossos. Eu é filha, que ela sofreu um acidente, lembra? Mas olha aqui as artes, olha que coisa mais linda, ela, é, olha que linda, olha o bebê que morreu. Eu falei, é filha, é o bebê que morreu. Aí, ela tá vendo, mas olha a arte, isso fez dela o que? Imaginar e expor, ela não desistiu do que ela ama, mas ela só pinta, tipo, só pinta. Só pinta. Mas por que ela só pinta? Falei, porque é a paixão da vida dela, ela não desistiu. E esse é o marido dela? Falei, é o marido dela. Ela sempre foi casada. Falei, não, se separou também. Mas ela sempre foi casada, também não era um casamento. Aí eu fui e falei, não, melhor falar. Esse marido traiu ela. Com a irmã dela. Não, esse eu não falei dele. Isso é quando ela fica um pouquinho mais... Tudo fica mais velha. Mais velha. Então se traiu ela com a irmã dela. Esse realmente foi ali num lugar, que benza Deus, viu? Ia bombar hoje com cortina de fumaça e tudo. Nossa Senhora, esse aí, esse foi, foi forte. Olha, você, eu sinto que você, depois que você teve a Bela, porque assim, a minha vida inteira eu tive grandes paixões, vou morrer por causa desse cara, eu amo ele, depois que minha filha nasceu. E eu não estou dizendo que isso tem que ser para toda mulher, não. Eu acho que a mulher que não quer ter filho, está certíssima de não querer ter. Eu não quero ter o segundo, por exemplo. Mas para mim, rolou uma coisa de eu entender um amor tão grande, que hoje em dia é muito difícil eu emburacar por causa de paixão que dá errado. Você teve alguma coisa parecida com isso de entender? Não sei, eu tinha uma coisa assim, eu morria os namoros que acabavam, eu ficava, meu Deus! E eu entendi que uma, não sei, eu experimentei um amor maior, que colocou as paixões com o homem num lugar um pouco menor, assim. Ai, eu vivo apaixonada. Não, eu também vivo apaixonada, mas não te colocou, não te mostrou que, sei lá, que esse não é o grande amor da vida, que o grande amor da vida é um filho. É que é perigoso o que eu estou falando, porque assim, dá para viver plenamente e feliz. Várias paixões. É, e não ter filho e ser muito feliz, e amar para caramba, e amar um sobrinho, e amar, sei lá, ou não amar nenhuma criança. Mas a minha experiência com a minha filha foi de, porque eu ficava, eu emburacava, eu quase morria, cada relacionamento meu que acabava. E eu não vou mais para esse buraco. Até porque eu tenho filho, eu não posso emburacar, tem isso também. É, eu acho que eu não emburaco mais por causa da terapia, não é por causa do filho, não. Talvez seja a minha terapia. É, eu acho que é por causa da terapia, e porque eu emburaquei de uma forma tão já emburacada. Entende, você emburacou tão bem emburacado. Que eu já entendi, tipo, opa, porque eu entendi que ali naquele poço, tem um trampolim tão grandão. Entendi, que você não tem mais nem medo. Que assim, pum, chegando lá embaixo, é assim, é um trampolim que já me arremessa tão alto e tão forte, que eu não preciso nem chegar ali embaixo, eu já começo a bater as asas, sabe? Ah, que lindo, você já está. Mas assim, eu sou de ser, de sair do chão, quando eu me apaixono, eu fico assim. É, eu também. fora de mim, eu vou do céu e inferno também, mas eu também fico assim, três dias que eu fico, ah, sim, drogadinha do amor. É, mas assim, quando termino, quando fico mal, fico mal, assim, mas eu também me dou três dias. É isso aí, eu tenho uma coisa que eu fico mal três dias, e no quarto vem uma fênix, que eu já estou, não sei, não dá tempo mais, né? Terapia, né? A terapia é vida. E ares também, você tem uns ares? Devo ter, eu sou gêmeos com leão, me gêmeo. Eu tenho quatro casas em ares, eu sinto que eles me catam pela cabeça, assim, me botam num banho frio, e eu já melhorei. Olha, as nove perguntas e meia de amor, a gente foi fazendo ao longo do episódio, então, elas meio que acabaram, então, eu vou fazer a meia pergunta. Você disse em uma entrevista aqui no All, para o Taviano, que hoje em dia você tem muito claro na sua cabeça as coisas que você não aceita mais. Em relação ao amor, você levanta da mesa e deixa o cara falando sozinho, se ele, o quê? Se ele for machista. Qualquer aquela frasezinha que o cara acha que está sendo... Não, eu dou, eu, eu, nem, não é nem rebater, né? Porque o rebater é bater, de volta. Você só lê. Eu, é, é, eu pergunto para ele explicar, né, a situação. É isso mesmo? Eu entendi bem. Se é esse idiota mesmo? é, nesse lugar. Se é isso mesmo. E aí não tem... Mas é que é difícil, né? Porque o machismo, assim, aquele muito escancarado, dá para fugir. Mas tem uns que vêm com uma, certa delicadeza e cuidado, que a gente demora mais para identificar que foi machismo. Mas já tem 38 anos, já passei por uma série de... Já identifica bem. É. E tem uns que eu identifico e aí eu deixo passar só para dar... Só para... Só para... Já que eu não quero nada com essa pessoa, vou ver. Vamos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Entendi. Vamos ver até. Vamos ver até. Vamos dar a cordinha para ele se importar. Ele acha que... Exato. Entendi. Que aí vai vir um pior. Ele acha que está sendo esperto? Vamos ver. Vamos ver. Maravilhosa. Vamos para o quadro Periguete. A minha dica é vocês colarem no nome Esther Perel, que é uma psicoterapeuta americana. Eu li primeiro o livro dela, Sexo no Cativeiro, Como Manter a Paixão nos Relacionamentos. Depois eu li outros livros dela. E descobri recentemente que ela tem dois podcasts. Where Should We Begin? E Housework. Where Should We Begin? É sobre relacionamento. E o Housework é sobre relacionamentos no trabalho. O primeiro é relacionamento amoroso. E o outro é relações no trabalho. Ela é muito sensacional. Eu acompanho tudo dela. E essa é a minha dica. Agora vamos para a dica de maravilhosa Débora. Minha dica de série, além de olhar indiscreto na Netflix. Claro, óbvio. É Severance, da Apple TV. Que é... Não, eu achei impressionante. Porque assim, a sinopse é assim. Os protagonistas, eles entram para trabalhar numa indústria tipo... Tipo, uma Apple da vida. E a memória deletada. Então, eles têm uma vida dentro do trabalho e uma vida fora do trabalho. Então, eles realmente não sabem o que fazem dentro do trabalho. Então, gera uma coisa de tipo... Uma questão moral. Você não sabe o que você faz dentro do trabalho. O que fazem com você dentro desse trabalho? O que será que fazem com você, com o seu corpo? Quem é você dentro daquele trabalho? Como é que você sabe que você está sendo bem tratado? Que trabalho é esse? Não, é incrível. As relações... Na verdade, é um pouco como a gente vive. É que a gente sofre... Uma coisa meio Black Mirror também. Que a nova temporada está incrível. É verdade, Black Mirror está incrível. Está incrível também. E outra, Star Plus. Pacificado também. Pacificado. Que é um filme super sensível. Lindo. Filme brasileiro. Premiadíssimo lá fora. Com atuações maravilhosas. Mas os meus amigos realmente estão incríveis. Tem também o pai da minha filha, não falei. Ele também está atuando na série. Tem a Belinha, que eu estou grávida, surpreendente. Está lá na sua barriguinha. Está na minha barriguinha. Então, tem pacificado na Star Plus. Olhar inscrito na Netflix e Severance na Apple TV. Apple TV. Amor, acabou. Você arrasou num grau. Eu estou muito encantada e apaixonada. Muito obrigada. Você foi maravilhosa. Tchau, tchau.